Música Ai pessoal, coisa linda Não era ele pra fazer não? Não era pra ele fazer não? Música 33 ou 42 Muito lindo o vestido dele Olha ai, coisa linda Bonito, olha 3 por 100 é? 3 por 100 3 por 100 Vou colocar aqui o cartão dele Pessoal, nós estamos aqui na rua Q No box 9 Aqui no galpão do pequeno empreendedor No GPE Olha aqui Esses macacões como tão lindos Vestido até tamanho 44 Teve 44 Conjunto de calça com blusa Aqui é conjunto né? Olha ai bacana Todos acompanham um cinto, um luxo, todas as cores E o valor pra revenda? 45 preço de revenda qualquer macacão conjunto de calça viu? E os pequenos? Os curtinho, 35 qualquer macacinho Aí vai até que tamanho? Vai até o 44 44 Tamanho único né? Tamanho único Olha aqui pessoal a coisa linda ó Nela aqui Lindo Olha esse daqui Também tem um pantacurta Ela tem várias cores Viu? Esse tá de quanto? Olha o luxo Panta curta, 40 reais Vestido até tamanho 44 Esse aqui quanto foi que você falou? 45 Qualquer macacão e conjunto de calça Tá lindo Panta curta são de 40 reais Olha que luxo Muito lindo Aqui tem um hélio de manga também ó Panta curta de manga Mesmo valor? Mesmo valor 40 reais E esse curto aqui 35? 35 Tudo no crepiduna Tudo no crepiduna Aí veste até o número? 44 44 Olha ai pessoal como tá lindo Muito linda as coisas dela Ela tem várias cores olha ai ó Tem mais de 10 cores de cada modelo Vou colocar o cartão dela pra vocês ligarem Como é teu nome? Valkyria É a Valkyria É a Valkyria Olha ai pessoal coisa linda ó Tá de quanto esse? 28 reais preço de revenda Qualquer vestido longo Liso e estapado É nu Na malha Na malha suede Suede né? Aí veste que nome Valkyria? Tem um modelo que veste até tamanho 46 Esse olha esse azul gente Um luxo Ele veste até 44 Olha essa aqui vestido até uma 46 Olha ai Cliente sai daqui feliz, satisfeita Porque veste bem Eu tenho mais de 10 cores Aquele surto lá Pronto Aquele lá da ponta ele veste até 46 28 reais Tudo é 28 Tudo é 28 Olha esses Olha ai que coisa linda pessoal ó Que bonita Esse aqui veste até 46 Olha esse aqui que está bonito Vergestante Ele é um luxo Esse modelo aqui é o que a minha amada estava experimentando Não 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 Você liga pra ela Não 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 É Porque tem muitos seguidores Olha ai pessoal Que saia linda Olha aqui Tá de quanto pra revenda? Essa daí que está de 38 Mais os tamanhos? Do 36 ao 42 Aquela lá do ponto está 43 reais pra revenda Essa daí né? Essa daí ela está do 46 até o 50 Está 48 reais Pra revenda né? Isso Pra revenda Olha esses três aqui pessoal ó É aquela lá do ponto escuro está do 38 até o 46 está de 43 Essa do botão na frente está de 42 E essa do botão na lateral de 45 Tudo pra revenda né? A tua revenda a partir de quanto pra revenda? A partir de 13 peço de 23 de revenda E pra enviar? Pra enviar 3 Olha esse aqui como está linda Olha aqui Esse daí do 36 até o 44 está 45 45 está lindo Aí tem um vestido né? Tem várias cores é o vestido Não Está no preto Está no tinho De quanto? A série é 45 O vestido O vestido é 65 reais 65 E você vende calça também né? A calça está do 34 até o 40 Qual é o tamanho das calças? Do 34 até o 42 42 E a série está de 48 reais Do 38 até o 45 Eu vou colocar aqui o cartão dela pessoal ó Olha Olha E aí Tchau. 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 Vou colocar o cartão dele aqui pra vocês ligarem. Olha aí, pessoal. Coisa linda. Olha aqui esses vestidos aqui, ó. Tem no pipoquinha. Olha aí, ó. No pipoquinha. E tem liso no Dunas. Olha aí, coisa linda, ó. 3 por 100. 3 por 100. Olha aí, coisa linda, ó. 3 por 100. Olha aí, ó. Coisa linda. Olha aí, pessoal, ó. O estilo dela aqui. Tá linda, né, Karina? Tá linda. 3 por 100. 3 por 100, né? É o mesmo... É o mesmo... É o mesmo... Corredilha aqui. É o mesmo dono, né? É, só que o cartão dela é outro. É outro, né? Vai dar o cartãozinho? Vai dar o cartão. Olha aí, pessoal. Muito linda. É a minha esposa, mas ela trabalha aqui. Olha aí, Karina. Nós estamos aqui, ó. No galpão do pequeno empreendedor, viu? No setor Q06. Exatamente. Pessoal, nós estamos aqui no galpão do pequeno empreendedor, aqui na Rua Q. Rua Q Box 1, logo no começo, no início da rua. Olha aqui esse vestidinho aqui. 20 reais pra revenda. Olha aqui também. 20 reais. É no suede. Ela tem várias cores. Olha aí as cores dela aqui. E também tem alcinha também, Paulo. Tem de alcinha, né? Tem alcinha. Nesse estilo. Muito bonito. Tem nesse estilo aqui, ó. De alcinha, né? Muito bonito, ó. 20 reais, pessoal. No suede, né, Karina? É do suede. Agora tem esse aqui no Crepe Dunas. É, Crepe Dunas. De 40 reais. Os longos. E os midis de 35. Vou mostrar aqui os midis aqui pra vocês, ó. Olha que vestido lindo, ó. De Crepe Dunas. Olha esses aqui, ó. De 35, pessoal. 35, né? São tudo de 35, esse daqui, ó. É do Crepe Dunas. Crepe Dunas, olha aí. Olha esse modelo aqui, ó. Tá lindo, né? Ele é o ultrapassado. Ultrapassado, né? Bacana. Muito lindo esse daqui. 35, né? Vou colocar o cartão dela aqui pra vocês ligarem. Tá. Tchau, tchau, tchau. Olha aí, pessoal. Coisa linda. Nós estamos aqui no Pop Shop, na Rua Jota. Na loja Dondoc. Olha aqui, ó. Ele vende cropped. Só que esse cropped dele é um cropped de algodão. Canelado. Não é, Karina? Ele é bem... Mostra isso aí, Karina. Olha aí, ó. Canelado de algodão. Ele é bem macio, esse canelado. Tem de manga comprida, né? Com manga comprida, né? É. E tem com gola longa. Esse aqui, ó. É. Gola longa. Gola longa. Usa o gola longa, é 20 reais, né? É, 20 reais. 20 reais de manga comprida, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. 20 reais, pessoal, ó. Agora, os pequenos são de 15, né? É, esses outros são 15 reais. É. Nós estamos aqui com o... Charleano. Charleano. Viu, pessoal? Olha aí, ó. Coisa linda, ó. Tá o de gola longa. E o gola curta. Você ir ligando pra ele, ele manda o catálogo. Olha aí como é linda as coisas dele aqui, ó. Tem todas as cores. Olha o tanto de cor que tem aqui, ó. Mas é muito mesmo. Ele tem muita coisa aqui. Tem as carradas de caminhão aqui, ó. Olha aí, ó. Tem vestido também. Vou mostrar aqui o vestido pra vocês. Olha a coisa linda, ó. Olha aqui ali como tá lindo. Olha o vestido dele aqui. Aqui é pra... Espera aí, ó. É 45, qualquer vestido. 45, né? O que você pensar em canelado... Tem com manga e sem manga. Agora, o vestido dele também tem várias cores. Várias cores mesmo, ó. Muitas cores mesmo. Tá linda a cor dele. Muito bonito. Eu vou colocar o cartão dele aqui. Pra vocês ligarem pra ele, viu? Olha aí. Dá um doco. Tá aí, pessoal. O nome dele é esse primeiro aí. É o... Charleano. Você liga pra ele aí, hein? Gente fina. Muito obrigado, senhor Mauro. Olha aí, pessoal. Que short bonito. Nós estamos aqui no Buraco da Dia, na Rua Jota. Aqui na Rua Jota. Olha que coisa linda. 25 reais, qualquer short, né? Qual é o tamanho? Qual é? BMG e GG. Ainda tem um GG, pessoal. Tem calça também. As calças estão de quanto? 30? 35, é? Bacana. Olha aí, pessoal. Muito lindo o short dela lá. Tem um GG vestido em número aí. 46. Ela tem muita coisa aqui. Muitas cores, ó. Colocar o cartão dela aqui pra vocês verem. Que é o Instagram dela, pessoal. Linda mulher. Qual o número que o pessoal liga? 859. 859. Diz aí, ó. Aqui, pessoal, o número, ó. Pronto. Olha aí, pessoal. Que coisa linda, ó. Tá de quanto essas calças? 30. 30. E qual é o preço? E esse qual é o preço? E esse aqui, o fio? 50. 50. Vai ser 65, 28. Eu pensei que 28. Tá linda. Qual o tamanho da? É o PMG. PMG, né? Tá linda. Tem um short também. 20 a unidade, eles vão atacar. Eles vão atacar, né? Tu me deu o preço atacado lá. 30. Olha aí, ó. Ela tem muita coisa aqui. Isso aqui é calça, é? É. De quanto, Cléber? 35, essa daí. 35, é? Bacana. 35. Olha isso daqui, é? Isso aqui é um couro feito. É cirré. Cirré, é? Bacana, né? Olha isso aqui como tá bonita. Isso aqui é calça, né? Calça também. Mostra isso aqui. Calça é um short. Vai short. A calça é essa. De quanto? 28. 28. Tá linda, olha. É linda porque... Qual o tamanho dela, qual é? PMG. PMG, é? Você devia para fora? A partir de quantas peças? A partir de 8 pés. 8. E aqui, para comprar aqui, para esse atacado? Para comprar, para esse atacado, a partir de 3. 3, né? Você vende de uma peça só? Vem. Aumenta quanto? Aí ela não sabe o que eu atacado. Ela aí tá linda. Tem as calças... Abre as calças aqui, como? Tá linda. Que material é esse aqui? Ela é remelada. Tá linda. Não tem sido. Vou botar o cartão dela. Não tem o outro. Pronto. Como é teu nome? É. Pronto. Ok, pessoal. Nós estamos aqui no galpão. Que galpão é esse aqui? Qual é o nome desse galpão? Galpão do Banho. Galpão do Banho. Galpão do Banho aqui na Zé Avelino. Olha essa calça preta aqui, como tá linda, ó. Quarenta e oito reais pra revenda. A partir de quantas peças? Quatro. Quatro peças. Cinquenta reais uma peça. Olha o tanto de calça que ela tem aqui. Do quarenta... Do trinta e quatro ao quarenta e quatro. É? É isso mesmo? Trinta e quatro ao quarenta e quatro. Olha aqui essa aqui como tá linda. Essas outras. Muito lindas as calças dela. Tem shortão também pro saia. Esse shortão pro saia é até que tamanho? Quarenta e oito. Até o quarenta e oito. E essa saia se ele está de quanto? Quarenta, é? Quarenta reais a saia. Qual é a numeração dela? Até o quarenta e dois. Até o quarenta e dois. Bacana. E o shortinho tão de quanto? Esse shortinho aqui, ó. Quarenta reais. Quarenta reais. E a numeração? Até o quarenta e dois. Até o quarenta e dois. Viu, pessoal? Isso aqui é teu, é? Esse pro saia? Essas calças pro saia é tua? Dois. Isso aqui? É. De quanto? Quarenta e cinco. Bacana aí, pessoal. Quarenta e cinco. E essa saia aqui de cima, pro saia? Quarenta e cinco. Vou colocar o cartão dela aqui pra vocês ligarem. Pronto. Que chique disso. Pronto. Aí, pessoal. Coisa linda. Nós estamos aqui no galpão do banho. Aqui na Rua José Avelino. Em frente pro pequeno empreendedor. PGE. Olha que coisa linda, pessoal. De treze reais. Pra revenda. Qual o tamanho desse daqui? Esse aqui vai até oito anos. Até oito anos. A partir de que idade? A partir de três anos. Três anos, né? Olha aí, pessoal. Ela tem vários tamanhos. De treze reais. De treze reais. Olha aí, ó. Tem assim. Aí tem um pequeno. Esse aqui é de três anos. Esse aqui veste três anos. Três anos, é. Esse aqui veste seis a sete anos. Esse veste até dez anos. Até dez anos, né? Bacana. Vê que nem da criança. Pessoal, olha que coisa linda. Pra recém-nascida. Olha aí, ó. De quanto? De dezesseis reais. De dezesseis reais. Mas tá lindo. De dezesseis mesmo. Olha esse branquinho aqui. Lindo. Dezesseis reais. Tem vermelho. É. Tem um vermelhinho. Tem um rosa. Mostra esse rosa aí. Coisa linda. Olha aí, pessoal. Dezesseis reais. Sim. Dezesseis reais. Bacana. Amarelinho. Tem várias cores. Tem esse aqui também. Tá de quinze reais. Quatorze pra revenda. Quatorze pra revenda, né? Lindo. Olha esse aqui como tá lindo. De quanto é isso? Também. Quinze reais. Quatorze pra revenda. Veste quatro anos. Tá lindo. Olha aí, pessoal. Muito linda as coisas dela aqui. Olha aqui esse aqui. Dez reais. Esse aqui veste quinhão? Esse aqui veste sete anos. E o valor? De treze reais. Treze reais. Esse aqui é de dez. Dez reais. Veste um aninho. Um aninho. E esse veste dois anos. Dois anos, né? De quanto? Isso. Dez reais também. Dez reais. Tá muito barato, pessoal. Tá muito bom. Olha esse aqui, ó. Como é bonitinho. Esse já pega mais um pouquinho de tecido. Sai doze reais. Doze reais, né? Muito bonita a escura dela, viu? Olha aqui, ó. Esse aqui forrado. De uma cor só. Sai trinta reais. Trinta reais. Trinta e cinco. A unidade. Trinta pra revenda. Ele é forrado, viu? Tem dois os forrados. Bacana. Você quer a mesma coisa, é? Vinte e cinco reais pra revenda. Vinte e cinco, né? Aqui é o personagem. Personalizado. Aí vai de qual idade? O tamanho P veste três anos, o médio veste seis e o G veste oito anos. De oito anos, né? Eu vou colocar aqui o cartão dela pra vocês ligarem. Olha a coisa linda aqui. Tem muita coisa linda ela aqui, viu? Como é teu nome? Josi. É a Josi. Aqui tem o Instagram dela, tem o número. Sim, pode entrar lá pra gente atende. Aí você manda os modelos, né? Manda, sim. Pra pessoa pedir as cores. Pronto, pessoal. Ei, Josi. Você envia a partir de quantas peças pra outros estados? A partir de dez peças. Dez peças. A partir de dez peças. Excursão e correio, né? Sim, com certeza. E a pessoa vindo comprar aqui, a preço de revenda é a partir de quantas peças? A partir de quatro peças. Quatro peças. Pronto, tá aí, pessoal. Vem aí, tem o telefone dela. Você liga. Pessoal, olha aqui essas calças aqui, ó. Qual o tamanho delas? Qual é? Dez. E qual é o material? Duplex. Duplex. Dezessete reais pra revenda, pessoal, ó. PMG. Teu Gvesque, que número? G? Quarenta e quatro, né? Olha aí como tá bonito as calças dele. Os shortinhos. Esse preto aí tá de quanto? Esse preto tá de treze. E esse outro aí? Esse outro tá de treze. Aqui é um short saia. Short saia dezesseis. Dezesseis, né? E o macaquinho. O macaquinho de quanto? Trinta. E o macacão? Trinta e cinco. Trinta e cinco. Ó, tá barato as calças dele aqui. Ó, esse shortinho aqui, ó. De quanto? De seis também. Qual o tamanho dele? Ele é MG. MG, né? Muito bonito. Tu tem cartão? Tem. Olha aqui, ó, pessoal. Esse aqui tão de quanto esse? Esse aqui tá de nove. Esse aqui, ó, nove, é? É. Nove reais. Esse aqui é o quê? Uma calça? É calça? Aí é o short GG. De quanto? Dezessete. GG, é? É o GG. Bacana. GG veste o que não, mano? GG veste quarenta e cinco. Bacana. Tá o cartão dele. Tá o cartão dele. Dezessete. Tá o cartão dele. Tá o cartão dele. Tchau.